Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Batalha dos Instaladores Pro 2ª edição. Roda a vinha! E agora nós vamos descobrir o que vai rolar nesse primeiro episódio com o Gabriel. Iremos apresentar para vocês e para os competidores o projeto, fazer a entrega dos documentos, também iremos entregar os produtos e os materiais construtivos da prova. Além disso, o Eliel vai falar um pouquinho do que mais vai ter nesse episódio. E eu, como sempre, sendo um dos avaliadores, juntamente com o Gabriel e o Alex, com os nossos participantes, que é o Beto do Estado do Espírito Santo, temos o Jônatas e o Carlos do Estado de São Paulo e o Renan de Mato Grosso do Sul. Além disso, iremos apresentar para vocês o nosso grandioso local da batalha, o Senai de Baoni. A gente vai apresentar e vai mostrar para vocês um pouquinho dessa escola e o ar de competitividade de campeões que aqui existe. Bem, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando de onde surgiu esse projeto, de onde veio a ideia. Então, Eliel, fala para a gente, de onde surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu no ano de 2022, foi no finalzinho da feira, onde saímos da feira mais ou menos umas 10, 11 horas da noite. Eu tinha ido de ônibus naquela data ali e eu vim acordado ali pensando de algo que eu poderia fazer na área da prevenção para levar conteúdo, conhecimento da área de instalação e de boas práticas. E aí, fiquei ali um tempo acordado, tentando, pensando ali o que eu poderia fazer. E aí, tive a ideia de fazer batalha. Ficou aquele nome na minha cabeça. Eu falo que é download do céu, né? Ficou batalha, batalha, batalha. E aí, cheguei em casa, no outro dia, conversei com a minha esposa, falei, o que você acha? Ela, não sei, mas estou com você. Aí, ela falou assim, mas agora a gente tem que ver alguém, né, para a gente poder alinhar os pensamentos. E de uma sequência de empresas, que a gente tem muitos fornecedores, mas de confiança, que a gente pode abrir, chegar e conversar e trocar ideia. Aí, eu cheguei para a Gabriel, falei, e aí, o que você acha? E aí, o nosso amigo veio com essa ideia brilhante, disruptiva, e aí, surgiu aquela estrela, falou assim, pô, cara, eu já vivi algo assim, deixa eu te mostrar um projeto. Peguei os vídeos, as fotos de quando eu participei 11 anos atrás, mostrei para ele, ele, Gabriel, era exatamente isso que eu queria fazer. Eu falei assim, ele, El, então está fechado, vambora. Fizemos a primeira batalha dos instaladores para amadores. Não sabia nada, nem usava trena. Pessoas que nunca mexeram com nenhum tipo de ferramenta, nem com furadeira, nem com trena, que não sabiam instalar nem o que era um sistema de alarme de incêndio, nós provamos que é possível, durante uma semana, uma baita de uma semana, ensinar o pessoal, mostrar como é que faz, e estar junto com eles ali. Tivemos três participantes, e depois desse veio a primeira edição Pro, que foi entre nós dois aqui, e agora, a segunda edição Pro, com os quatro convidados. Sou Humberto Fortunato da Rocha, tenho 31 anos, tenho 14 anos que eu trabalho na parte de elétrica, vai fazer seis anos que eu trabalho de combate a incêndio. Eu comecei a trabalhar no combate a incêndio, que na minha área de elétrica, tinha ficado fraca de serviço, eu fiquei desempregado. Foi que veio essa oportunidade. Não sabia nada, daí fui desenvolvendo no dia a dia, e cada dia eu fui procurando mais conhecimento na área, até que eu comecei a gostar da profissão, e decidi seguir essa profissão aí. Meu nome é Carlos, eu tenho 26 anos, sou de São Paulo, capital, nasci em São Paulo, capital, e me criei em Salvador, na Bahia, e voltei para São Paulo agora com 19 anos. Comecei na área elétrica muito novo, e meio que fui desencontrando a área elétrica. E aí, devido à idade, muita gente não dava confiança, não tinha aquela coisa toda, até que começou a engrenar de fato, e eu consegui adentrar o mercado aí. Hoje já estou meio que consolidado aí, com vários clientes, vários contratos fechados. Meu nome é Jonatas Viana, moro em Itu, São Paulo. Tenho 30 anos, estou na área da elétrica há 16 anos, trabalho na área de incêndio há 12 anos. Comecei com 14 anos, ajudando meu tio com algumas partes elétricas, com 15 anos eu fiz a elétrica predial, 16 anos a industrial, fiz um pouquinho de comandos elétricos também no Senai de Itu. Com 18 anos consegui uma oportunidade numa empresa de sistema de detecção em alarme de incêndio, e estou desde então na área. Há 4 anos abri minha empresa, conheci o Eliel já faz uns 2, 3 anos mais ou menos, hoje em dia sou aluno dele também, através dele conheci a Ilumac, conheci a qualidade da Ilumac, a qualidade do suporte dela. Meu nome é Renan Assis, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, tenho 30 anos, sou formado em arquitetura e urbanismo. Eu conheci a prevenção e o combate a incêndios no ano de 2015, quando eu fui apresentado a um projeto, e me encantei pela área na época. Como eu mexia com sistemas complementares, membramento e membramento, veio a somar ali a parte de incêndio. E desde então eu comecei a fuçar mais sobre aquilo. Em 2015 eu fui para Porto Alegre, fiz o meu primeiro curso de PSA e IP, foi quando eu aprendi a projetar, dimensionar e calcular tudo, eu ainda não era formado. Hoje eu tenho uma empresa, que é a Imped, Soluções Contra Incêndio, lá em Dourados, a gente atende todo o estado. O meu contato com a Ilumac foi também justamente nessa mesma obra, que foi a primeira obra de sistema SDI, na qual eu tive o desafio de já instalar 110 detectores. Então eu não sabia nada, não tinha experiência na área, em nada até então. e foi quando eu entrei em contato com o pessoal da Ilumac e me apresentaram o Next, e aí eu vim para São Paulo, fiz todo o treinamento, conheci o sistema, me integrei ali sobre o assunto e voltei e executei a obra. Foi a minha jornada aí na área da prevenção. Meu nome é Gabriel Luiz Feltrin, eu atuo já na Ilumac desde os meus 16 anos. Entrei lá como o menor aprendiz, então eu trabalhava meio período na empresa e estudava meio período no Senai e fazia o ensino média noite. Então, pô, eu já tenho 29 anos, então já fazem 13 anos que eu trabalho dentro da empresa. Hoje a minha função lá é diretor financeiro e diretor de manufatura. Eu sou formado como engenheiro eletricista, pós-graduado em administração industrial, mas desde os 16 anos eu já faço cursos como técnico em eletrônica analógica, digital, comandos elétricos e também participei da Olimpíada do Conhecimento em 2011, foi quando eu entrei, e que é o modelo, né, que foi a inspiração para a batalha. Então, eu fiquei 2011, 12, 13, treinando e em 2013 eu fui para o Estadual representar a Escola de Bauru, que é essa escola que nós estamos aqui hoje. E desde então eu sempre tive um carinho e um amor muito grande por essa escola e pela dinâmica como as coisas acontecem aqui. Para mim foi o primeiro lugar que eu me encontrei, né, porque até então no ensino médio eu não gostava de estudar, mas aqui como era algo técnico que estava vinculado com a minha família e a profissão eu gostei e consegui me destacar na turma como um dos melhores alunos e aí fui selecionado para poder participar das Olimpíadas. E desde então isso aqui sempre ficou no meu coração. Quando o Eliel trouxe para mim a ideia do projeto, eu falei assim, cara, eu já vivi algo assim e eu consigo clarear e junto a gente pode criar um modelo legal. E aí eu apresentei para ele as ideias e a gente conseguiu construir isso. Dada a condição do que era e o que a gente conseguiu trazer hoje, a gente consegue ver que realmente o nível foi evoluindo e hoje a gente tem condição de trazer para os participantes uma experiência diferente de competitividade, de performance, de alto nível, com padrão, com projeto, com material, com cobrança de tempo, com comparação entre concorrentes ali, com o cara um do lado do outro trabalhando em conjunto. E assim, são quatro pessoas diferentes, de estados diferentes, de cidades diferentes, de idades diferentes que vão todos trabalhar nas mesmas condições de dificuldade, com o mesmo projeto, no mesmo local. E isso aí demonstra, sim, pontos fortes, fracos e as diferenças. Então vai ser bem legal para a gente esse projeto. Eu acho que, para quem está acompanhando e para eles e para a gente, vai ser um baita de um aprendizado. Meu nome é Alex, tenho 35 anos, sou engenheiro civil e coordenador de operações em LUMAC. Hoje eu atuo na frente de São Paulo, cuidando do office, o escritório que nós abrimos lá. Nós atendemos várias frentes diferentes, parte de treinamento, atendimento a cliente, de manutenção específica ali, como assistência técnica e também visitas técnicas. Além disso, eu sou engenheiro civil de formação e também sou pós-graduado em segurança contra incêndio e pânico. Além de, claro, especialista em sistemas de detecção de armas de incêndio. Dentro da LUMAC, eu também exerço o cargo de professor do LUMAC Next, que é o curso mais conceituado de sistemas de detecção de armas de incêndio que se tem notícia no Brasil. Além de ser um curso gratuito, é um curso completo, onde a gente tem dois dias com muito conteúdo, onde a gente trabalha toda a parte teórica do sistema de detecção de armas de incêndio e também as partes práticas do sistema convencional, endereçável e também do sistema analógico. Estou na LUMAC desde 2016, então faz oito anos já que eu estou dentro da LUMAC. Iniciei lá como assistente de vendas, fui passando em vários setores da empresa e dentro da LUMAC também recebi a oportunidade de também crescer em conhecimento. Fiz curso técnico aqui no Senai também, de eletrônica, onde eu consegui desenvolver um pouco mais meus conhecimentos e aplicar também no dia a dia. Além, é claro, de participar de várias frentes com relação à parte normativa, como a BNP e também algumas associações referentes ao segmento específico de detecção de armas de incêndio. Com relação à Batalha dos Instaladores, é muito interessante a gente ver esse processo de evolução em comparação com a primeira. A gente vê a primeira Batalha dos Instaladores, onde era uma ideia apenas, num papel ali, onde a gente conseguiu executar e desenvolver como que ia ser o processo no dia a dia para aquilo que nós temos hoje, que está sendo realizado aqui, por exemplo, no prédio do Senai, com uma baita estrutura, tanto na parte estrutura física, como também a estrutura por trás de tudo, com relação às câmeras, à gravação, à organização. Então, essa evolução, ela é muito gratificante, fazer parte desse projeto é uma honra para mim. Então, meu nome é Elial Gonçalves, especialista na área da previsão com o baixa incêndio. Minha formação é eletricista industrial pelo Senai, no ano de 2006. tem a empresa de instalação na parte de prevenção com o baixa incêndio. Eu atuo na área desde 2011, abri a empresa em 2011. Aí, no ano de 2019, foi um marco ali para a nossa empresa, principalmente para mim, onde eu cancelei todos os contratos de segurança eletrônica, de elétrica, de comandos, e foquei exclusivamente com a prevenção com o baixa incêndio. E mostrando a parte da prevenção de um jeito diferente do que existia no mercado. Diversos profissionais, mas muitos seguravam o conhecimento. Eu comecei a divulgar mais, mostrar o jeito correto. Foi quando também eu comecei a ficar mais íntimo da Ilumac, de mostrar mais o material dela, que foi uma das empresas que eu gostei. A gente já havia instalado desde 2011. Comecei a focar, em mostrar o conhecimento de fato de instalação, procedimento, de boas práticas. Bem, o local escolhido para o desafio da Batela dos Instaladores Pro é a Escola do Senai de Bauru, uma escola referência nacional e mundial com campeões com diversas áreas e cursos técnicos. Entre eles, o setor de gráfica, de construção civil, de eletrônica, de elétrica, mecânica, usinagem, automóveis, webdesigner e muitos outros departamentos que englobam essa escola técnica que tem muitos campeões. A escola, ela é referência no WorldSkills International e no São Paulo Skills, com campeões que já chegaram a receber medalha de ouro no Mundial. E o desafio será feito aqui, numa área aberta, com todos os quatro box dos competidores, ao vivo, para todos os professores e alunos e membros da escola. Bem, e o desafio será a elaboração e montagem de uma prova com o tempo, atividades surpresas, temos um produto lançamento que eles não conhecem ainda, que será instruído como ele deve ser instalado, e também algumas dificuldades no projeto entre a teoria e a prática, que isso acontece muito no nosso dia a dia. Então, existem empecilhos, dificuldades que cabe análise, mas essa análise está dentro de um contexto de tempo, então eles não podem perder muito tempo e tem que conseguir executar a prova e a montagem dentro do tempo previsto. Com relação aos critérios de avaliação dos competidores, o primeiro e o mais importante é a semelhança com o projeto, então a prova tem que ser montada de forma bem idêntica ao que está especificado no projeto. Além disso, temos a condição de fixação dos dispositivos e da infra, o nível, o prumo, a precisão das medidas, além disso, a condição do cabeamento, com as emendas muito bem feitas, terminais, sem cobre exposto, além das condições de infra, temos também o funcionamento e a programação do alarme. E por final, mas não menos importante, boas práticas, se eles utilizaram todos os EPIs, se não representaram risco e também desperdícios de materiais. E com relação à premiação, o vencedor da batalha leva cinco diferentes prêmios, entre eles, o mais almejado, R$ 5 mil em produtos de Lumac, além disso, um kit, uma maleta de ferramentas para o trabalho do dia a dia, uma mentoria exclusiva com o Eliel Ensina, além disso, um programador portátil e um produto lançamento da Lumac, que vocês verão em breve. A minha expectativa, primeiramente, é terminar, é conseguir terminar a prova dentro do tempo hábil que a gente tem, de 11 horas, ou até antes disso, finalizar ela dentro do tempo e levar o troféu para casa. A minha expectativa é eu sair daqui com mais conhecimento dos produtos, igual os novos lançamentos agora, e ficar mais por dentro da área também de incêndio. Onde eu vou mostrar a minha empresa, onde eu vou falar um pouco sobre mim, onde eu vou competir com outros profissionais, porque, de fato, isso aqui é uma batalha entre profissionais. Isso aqui não é algo que foi feito para amadores ou bagunçado, não. Tem todo um pornograma, tem toda uma logística, mas aqui, nesse cenário, um de nós vamos ser o melhor. E estou muito feliz de conseguir estar aqui hoje. Tentei participar na primeira batalha e não consegui, mas graças a Deus tive essa oportunidade agora. E este foi o encerramento do primeiro episódio e agora você acompanha no segundo episódio a primeira etapa de ambientação dos competidores. E se você gostou do conteúdo, curte, compartilhe e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios que estão incríveis. Tamo junto!